Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O assunto de hoje são as diferenças entre sleep e asleep, wake e awake. Para quem tiver interesse, temos logo aqui abaixo na descrição o link para download o texto. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Vamos começar. Essas quatro palavras podem facilmente confundir o aluno que está aprendendo inglês. Porém, na aula de hoje, você perceberá que cada uma delas é usada de uma forma diferente da outra. Começamos com sleep, que como substantivo tem a tradição de sono e como verbo tem a tradição de dormir. Então, eu posso usar o sleep tanto como substantivo quanto como verbo. I usually feel better after a good night's sleep. I usually feel better after a good night's sleep. Eu costumo me sentir melhor depois de uma boa noite de sono. Então, aqui eu tenho sleep traduzido como sono. Mais um exemplo. She fell into a deep sleep. She fell into a deep sleep. Ela caiu em sono profundo. Novamente, aqui eu tenho sleep traduzido como sono, sendo usado, então, como substantivo. Agora, vamos ver sleep como verbo. Alright, but I need to sleep first. Alright, but I need to sleep first. Tudo bem, mas eu preciso dormir primeiro. Então, aqui eu tenho sleep, sendo usado como verbo. Mais um exemplo. Agora, no passado. I slept like a stone until 7.30 a.m. Dormi com uma pedra até as 7.30 da manhã. Novamente, aqui, sleep sendo usado como verbo, só que dessa vez no passado. O passado de sleep é slept. Mais um exemplo, mais uma vez, no passado. I slept with my assistant last night. I slept with my assistant last night. Eu dormi com a minha assistente ontem à noite, na noite passada. Novamente, aqui, então, sleep usado como verbo. Então, sleep, quando é usado como verbo, significa dormir. E quando usado como substantivo, significa, então, sono. Vamos agora conhecer a sleep. A sleep pode ser traduzido como dormindo ou adormecido, sempre usado como adjetivo. Vamos ver alguns exemplos. It happens when you are asleep. Isso acontece, acontece quando você está dormindo. Então, aqui, a sleep sendo usado como adjetivo e traduzido como dormindo. Mais um exemplo. He saw his people asleep in their sins. He saw his people asleep in their sins. Ele viu seu povo adormecido em pecados. Aqui temos o adjetivo asleep traduzido como adormecido e adjetivando ele, adjetivando o sujeito da frase. Posso ainda usar a expressão fall asleep, que pode ser traduzida como cair no sono. Sempre caio no sono nas aulas de matemática. Então, acho que ficou bem claro aí para vocês as diferenças entre sleep e usleep. Vamos agora conhecer wake. Wake pode ter a tradução de despertar ou acordar, sempre como verbo. Vamos ver os exemplos. Please wake me early tomorrow. Please wake me early tomorrow. Por favor, me desperte cedo amanhã. Por favor, me acorde cedo amanhã. Então, aqui, wake traduzido como despertar, mas também poderia ser aqui acordar. Mais um exemplo. A maioria dos pacientes despertam, no caso, acorda, em 90 minutos. Mais um exemplo. Try not to wake the whole house when you come in. Try not to wake the whole house when you come in. Tente não acordar, tente não despertar a casa inteira, quando entrar. Então, wake sempre usado como verbo e traduzido como despertar ou acordar. Posso ainda usar a expressão wake up, que pode ser traduzida como acordar, mas que espera uma ação imediata. Ou seja, você usa wake up quando você quer que a pessoa acorde naquele momento, ou que acorde para aquele momento. Vamos ver os exemplos. It's time to wake up. It's time to wake up. É hora de acordar. Brothers, wake up. It's snowing. Brothers, wake up. It's snowing. Irmãos, acordem. Está nevando. Estamos saindo. Devo acordar cedo amanhã. Vamos agora conhecer awake, que pode ter como tradução despertar e acordar quando usado como verbo, ou desperto e acordado quando usado como adjetivo. Vamos ver os exemplos. The users of melatonin awake always well rested. The users of melatonin awake always well rested. Os usuários de melatonina sempre acordam bem descansados. Só que eu estou usando awake como verbo. Mais um exemplo. O barulho da festa me manteve acordado metade da noite. Aqui, então, eu estou usando awake como adjetivo. Eu ainda posso usar a expressão stay awake, que pode ser traduzida como ficar acordado. Vamos ver alguns exemplos. You've taken enough coke to stay awake awake. You've taken enough coke to stay awake awake. Você tomou coca suficiente para ficar acordado uma semana. Então, stay awake aqui usado como ficar acordado. Traduzido como ficar acordado. Mais um exemplo. You have to stay awake, alright? You have to stay awake, alright? Você tem que ficar acordado, certo? Novamente aqui, stay awake, traduzido como ficar acordado. É isso aí por hoje, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.